No episódio de hoje, vamos deixar para trás o clima hipnotizante do Selina Mitzperamon, onde nos despedimos das formações incríveis do deserto do Negev. A próxima parada é simplesmente mágica, Kibbutz Neodes Madar, um verdadeiro oásis no deserto. Cada passo uma descoberta, mostrando a encantadora vida comunitária deste local. Podemos conviver e aprender sobre as tradições e como é importante ser sustentável. Mas peraí, nossa aventura está longe de acabar. Deixamos essa tranquilidade do Kibbutz e partimos rumo a Eilat, uma cidade energizante na beira do Mar Vermelho. Areias douradas, água transparentes, é realmente um paraíso. E à noite, Eilat é pura agitação, com restaurantes deliciosos, música vibrante e risada garantida. Bora com a gente curtir esse episódio. Não se esqueça de seguir o canal e deixar seu like no vídeo. Começando mais um dia aqui no nosso acampamento. Foi uma noite maravilhosa. Hoje a gente toma um café aqui e sai sentido sul. Aí a gente continua indo aqui pelo deserto. Tem alguns pontos que a gente quer passar e visitar antes de chegar bem no sul, no extremo, que seria Eilat. Bom, e aqui a gente se despede. Uma experiência fantástica. Foram dias aqui maravilhosos. E se você estiver vindo para o sul de Israel, no sentido Eilat, e quiser dar uma paradinha por aqui, vale muito a pena. Super recomendado. E se você estiver vindo para o sul de Israel. Bom, a gente deu uma parada aqui nesse kibbutz, que fica entre Mitz Beramon e Eilat. Ele aparece como um dos lugares mais legais aqui com o kibbutz, da forma que foi criado e tudo mais. A gente está começando o nosso passeio aqui por uma galeria. Todas as obras que estão expostas aqui são feitas por artistas que moram aqui no kibbutz. A gente vai passar e, inclusive, é capaz de encontrar algum deles trabalhando por aqui. Tem uma coisa que é bem legal aqui, que todas as portas que estiverem abertas, você pode entrar para conhecer e ver os artistas trabalhando. Aqui você tem uma visão das casas do kibbutz. Não são muitos, se não me engano, são 65 famílias. Aqui está escrito KERÁMICA. Aqui é muito interessante porque a gente ficou bastante dias aí no deserto. Você não escutava um pássaro, você não via nada. E aqui, com água e natureza e plantas, você já vê a quantidade de pássaro muito grande. Enfim, transformou o deserto em realmente um paraíso. Agora a gente vai visitar a fabricação de vinhos. Não sei em que época do ano isso fica preciso. Está com uma diferença de alguns minutinhos. Mas é aqueles relógios com sol. E aí tem essa haste no meio, está dando aí 13... Agora são 13 e 3, tem 10 minutos de diferença. É fantástico. Aqui são as azeitonas, tem a produção deles. Acredito que uma parte já está com. Aqui é o natural anuí. Aqui dentro do Kibbutz, você tem produção. Comemos uma câmera agora deliciosa, tomamos vinho. E aqui neste Kibbutz, todas as plantações, tanto de uva, a parte de frutas, todas são orgânicas. Bom, estamos saindo agora. Acabamos de fazer a visita aqui ao Kibbutz. E agora vamos em direção a Eilat. Bom, estamos chegando aqui em Eilat. Estamos bem pertinho da praia, bem pertinho do hotel. Bom, chegamos aqui no nosso quarto hotel. Está lotado. Dá um visual aqui do hotel para vocês conhecerem. Ele tem esse complexo aqui. Estamos bem na frente do mar. E aqui tem o complexo de piscinas. E ele faz praticamente toda essa volta aqui. Lembrando que a gente está no inverno. E aí tem essa sacadinha onde eu estou. Aqui é a cama da Naomi e da Noah. Com uma mesinha aqui para quatro lugares. A gente tem ali toda uma parte da cozinha, micro-ondas, cafeteira e tudo mais. Aqui é o banheiro. E aqui fecha. Este é o outro quarto separado. E a gente tem aqui um quarto de casal com a certa mesa varandita. Olha que interessante. Cada família traz a sua Hanukkiah. E aí fica uma coleção para acender as velas. Diferente do litoral de Israel, que a gente acompanhou praticamente todo o Mediterrâneo, aqui a gente tem o Mar Vermelho. Então, Eilat, a gente está bem no sul, no extremo sul de Israel. E aqui a gente encontra o Mar Vermelho. E desse lado aqui a gente tem a Jordânia. Do outro lado é o Egito. E aqui praticamente, parede a parede, a gente está com a Jordânia. Aqui a gente tem um Escape 60. E aí, tá? Já dá medo daqui. E aí? Tem coragem? Curiosidades. Para muitas pessoas que têm estênis no pé, aqui em Israel e em alguns outros lugares do mundo, o nome dele é Veja. Não é assim no Brasil, porque Veja, no Brasil você já sabe para que serve. Um detalhe legal sobre Eilat. Aqui não cobra o imposto, é tipo uma zona franca. Então as mercadorias são mais baratas. É o melhor lugar para você comprar alguma coisa aqui em Israel. E aí? E aí? Amém.